Fala galera, e bem-vindos a mais um vídeo do GameplayRJ, de volta aqui com o Camileiros do Dico, ó, modo história, a continuação, vamos continuar, que a gente estava no caminho do Aldebaran, quem está falando com vocês, está jogando no momento, é o David Jones, mas o Daniel Adriano está aqui também. Hoje eu estou, só não vim aqui no primeiro vídeo aí, porque eu estava em São Paulo, né? É, eu estava em São Paulo, foi quando eu gravei o... Ah, mas também não teve nada, foi só ensinando... Quando eu cheguei no Aldebaran, é o Mateu Cassius, Matei não, eu derrotei o Cassius e agora ele está com o C, ó, a segunda... E da Cavalheura! Sabe falar de apolês, cara? Eu sei, ó, qualquer Cavalheura, ele fala qual o Aldebaran mais forte na porra, fortão, gravar a cara, está muito bem feito, olha lá. Pô, o povo sabe ler, cara. Oi? O povo sabe ler, né? É, cara, eu estou falando da história, que ele é forte e tal. Ah, tá. É, a gente ganha dele cortando chifre. É, não, porque na verdade, na história, o Aldebaran chega para o C e fala que se ele conseguisse encostar nele, ele levava, né? E aí ele... Toma um meteu de pegada aqui com o pé de bobeira. Pô, já, já, sim? Já, porra, ele é comiado. O cara não sente nada. Ah, então toma aqui um cometa. Opa, 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 opa. Ele sentiu o cometa, hein, toma. Então é só no comiado, meu irmão. É o R1, R1, eu mandei o R1. Tem que segurar ou é só apertar? Ah, é só apertar, ó. Toma. Nem sentiu. Nossa. Aí voa longe, hein. Toma um cometa, vai ficar de bobeira aí. Bum. Ó. Desviei, gostei. Já pegou por trás. Que isso, cara? Estou dando a sua, o Aldebaran. E sabe que ele falou que não ia encostar nele, né? É, exatamente. Não, só o Metal de Pegas é muito lixo. Enfia pro ar pra mandar um especial. Eu vou juntar o Metal de Pegas. Ah, não, mas é o Metal de Pegas não é um tunado, né? Não, esse é o Metal de Pegas, ou... Aperta o L2. O que que ele vai fazer aqui, cara? O L2? Olha, dois é o sétimo sentido. Isso aí. Mandou... O que que é? Ele vai te levar pro submundo lá. Ih, mano, no Grande Chifre, que é o especial, né? Grande, tô ruim! A gente nem vê, mano. Ah, é parte da história. Ah, não vou passar por touro, blá blá blá. Vou passar o quê, meu irmão? Caraca, brilhando lá. É muito maneiro, os armadores de ouro. Muito. Bem mais irado que as de bronze, né? É óbvio, né? Não tá nem postura de luta, tipo, tá ridículo. Ele tá bolado, isso aí. O mais ridículo é que os de bronze são mais forte que os de prata. Não são mais fortes, cara. Esses cinco tem um cosmo muito maior, velho. É, isso é, né? Porque tem aquele dinicórnio lá, horrível. Horrível, jabu, velho. Jabu. Não, tem vários. Tem o urso. Lobo. Tem o que tem o olho estilo e o rakishore. Já viu os monstros do rakishore? Aquele de cabelo meio... É o Grande Chifre de novo. Nossa. Meio zoado. Great Horn. É o quê? Russo isso aí? Ele é japonês, cara. Não, mas tu falou Great Horn. Ele tá bolado, sabia que os caras eram muito mais fortes. Pô, você não escutou o que eu falo, não, cara? São os cavaleiros mais poderosos de todos. Eu não entendi o que vocês vão dizer. Ó, a Marinha, né? A Marinha. Sétimo sentido, vambora, Ceia. Xíndal. A Marinha é irmã dele, né? Sim. A Marinha era gostosa. Fazia a espada sair. Ela é aquela outra. Como é que era? A China, a China. Muito ruim também. Não, mas ela é gostosa. É um desenho, né, cara? Não, cara. A gente tá pensando nos desenhos. Ah, entendi. Ih, ele ficou bolado. Com a Marinha do C, cresceu muito. Vamos com a fome dele, teu Grande Chifre, fazendo o quê com esses chifres? Ó lá. Caraca, tá muito maneiro a Marinha do Ouro de Ouro. A Demorão tá parecendo até que era uma roupa de WWE, né? Aham, tipo o Batista. É, Batista da vida gigante. O Meteoro. Meteoro de pegada... Calma aí. Pô, rolar que ele encheu, meu irmão? Pô, que é isso, cara? Me enganaram aqui. Tô batendo pra C, de grande, não adianta nada. Então toma um Cometa aí. O Cometa é mais forte. Voou longe, gostei. Caraca, tirou muito. Meteoro de pego, passou de roubeira. Eu desvio, eu desvio, eu desvio. Acabou de ter o quê? Gente, gente, rápido. Nossa. Calma aí. E é que eu te peço o sétimo sentido? Será que eu tenho que me mandar o sétimo sentido aqui? Vai morrer, hein? Ó lá, lá, lá. Pressione o L1 pra bloquear quando for atacado do sétimo sem gastar cósmico. Tá. Vamos lá, eu tô defendendo, vem. Bate, Odebarã. Bate! E aí, eu faço o quê com isso? Agora não, uma porrada é nele. Ah, tem um cósmico ali, ó. Funcionou bem isso aí. Ó, ele tá borrado, tá conseguindo ver tudo e tal. Bom, não tá dando muito certo isso aqui não, hein. Será que eu tenho que bater nele, cara, enquanto eu tiver no... Eu tenho que apertar o... Eu tenho que juntar o quê? O quê? O quê com o sétimo sentido, é isso? Isso aqui, é? Tá meio confuso aqui. Aí, ó, o Big Bang, aquela história. É, tem que... O Big Bang é tipo, é o super... É... O golpe boladão. Vai rodar aí, hein? Não vou nada, cara. Eu vou usar o Big Bang. Calma aí, querendo usar. Nossa, tô meio surro. Usa o Big Bang, cara? Tô tentando, cara, mas não tá querendo mandar? Tô apertando o... Porra, não tá rolando. Não, mas você viu um bagulho pra caralho, velho. Tá? Morreu. Morri. Joga aí, então. Eu não entendi, cara. Também não. Eu mandei o bagulho armarinho. Senha, senha. Levanta, senha. Levanta, senha. E, menino, só tem três. Continue, hein, maluco. Nessa fase, depois, recupera aí. Espere pela pausa do grande chifre. Great Horno! Aí, já parou. Agora, a gente viu porra dele. Cara, usa o... Você tá com mais de 200% de ataque, cara. Tenta fazer a parada, cara. Tenta usar o metólico pegas do Turbinado. Pula com o R2, faz aquela parada lá. Ué, por que que não pulou? Ah, vai ser. Tô tentado, velho. Great Horno! Ih, você acha que não sentiu nada porra não. Aí, experimenta segurar o R2. Impressionar o bola aí. Foi o que a gente fez. Vai. Eu tô fazendo, desgraçada. Ah, agora foi. Porra. Tem que tá perto. Meteor de Pegasus, tem que tá perto? Acho que tem. Meteor de Pegasus! Caraca, se fudeu, né, Barão? Nossa, caiu torto. Ficou bolado, né, Barão? Estão chorando. Não, ele tá ignorando, olha lá. Só ganhou. Só ganhou. Não, 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 não. Um zilhão de meteoros e ele não tá nem... Tá tentando parar, não tá conseguindo. Assiste no sentido, meu irmão. Aí, mesmo assim, aconteceu lá, galera. Não, agora a armadura dele vai... Mas aí, ele ficou bolado, né? É. Com o Cosmo, né? A bloqueio seu punho. O cara que fez de marro, agora eu vou quebrar teu chifre. Pode deixar de ser otário. Caraca, voltou a vida inteira, cara. Deixa eu parra nele, deixa eu parra nele, deixa eu parra nele. Cometa, meteoro, vai. Nossa, tirou muito. Usa o cometa, aquela R1. Tinha que encher mais o... Aquele negócio que mandou a outra metáfora de pego da sinistreza. Vai, vai, vai. Bom, o cara tem que ter um monte de item lá do outro lado, que é, para recuperar as coisas. Ah, filha da puta, pega ele no core. Olha aí, olha aí, pega essas coisas aí. Aumenta, ataque, aumenta a defesa. Aumenta, ataque, aumenta a defesa aí. Esse é um bom vão. Aí, vou, olha. Pega tudo isso aí, vida, ó. Vai, Greto Horne. Agora te perdo. Filha da puta. Tomou nos peitos. Vai explodir, vai explodir, cara. Vai, Greto Horne aí. Boa! Cometa é melhor, cara. Isola. Tu tá apertando a rimbola e carrega o cara. Não sei se pega com ele. É agarrão. Vai, vai. Como é que tem o robô daqui? Eu até acho que você não dá pra pegar, pra fora do cenário. Tudo hora do Greto Horne aí, cara. Põe nele. Sua! 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 Ó, devora a segunda casa, né? Primeiro é o Ares. Caraca! Torará! Porrada, porrada, porrada. Vai explodir, vai explodir. Não vou fazer nada com ele quando ele... 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 Põe o meu de peito. Vai, a porrada dele! Vai, 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 vai! É só o Cometa, né? Mas ele voa também, meu irmão. Tem um item ali. Hummm... Agora me levou, vou pros infernos. Agora ele foi, ele ó. Agora foi eu. Tem um item aí. Ué, aí o que é? Cavaleiro de... Nossa! Outra dimensão? Porra, aqui não tem nada. Parecia que tinha, né? Quero pegar ele aqui, ó. Boa! Já sei como vencer. Vamos ver o que ele vai dizer. Olha, eu tenho dia. Tô pra perder com você. Que isso, hein? Pô, já sabe como vencer, mas não diz pra gente como é que é. Se ele escolheu... É segredo. Boa! Ah, aí o que eu não posso falar, não. É, meu filho. Vai, vai, vai. Cuidado, foge do baralho, meu irmão. Tem transporte, caraca. Agora ele tem uns poderes dentro com o velho de ouro, né? Porra. Boa! Tá indo bem, tá indo bem. E o doberto ficou embolado. O Cosmo do Seu tá crescendo. Vandestina, né? Vai, filho da puta! Caraca, se o Cosmo tivesse perdido, ia ficar mais forte que todos os cabelos de ouro. Ô, louco, hein? Tá dando moral demais pra você, eu acho, hein? Ah, que o Icky não tá aí ainda. O que eu tava falando no outro vídeo, eu falei que eu acho que o cavaleiro de... É, o cavaleiro mais sinistro de todos é o Shun. Porque ele é o único cavaleiro que tem o poder de invocar o Icky. É. É, ele sumou no Icky, a hora que ele quiser. Vai, vai, tiriu. Gretor, rolo! Ah, qual foi? Ele teleportou na hora que ia pegar ele. Ah, o Shun é o cavaleiro mais criado da gente com o pé de todo, não sofreu nada. Todos os outros, cada um... Ah, vacilão! Cada um foi pra um buraco. O Sef ficou treinando na Grécia com a Marinha e só tomava couro. O Shiryu ficou lá naquele... com o cavaleiro de Libra, né? No meio da cachoeira, todo zoado. Aí o... Não, tudo bem. O treinamento do Shiryu foi maneiro, mas foi duro pra cacete. Agora, o Yoga, lá com... Na verdade, na história original, ele foi treinado pelo Camos de Aquário, né? Ele foi treinado pelo Cavaleiro de Cristal, como é no anime, mas mesmo assim, vivia lá no gelo, fazia umas coisas mais loucuras lá. Visita a mãe dele lá, debaixo d'água, lá no Titanic. Zoado. O Iki, no meio da ilha do inferno... Pô, tá difícil, meu louco. No meio do inferno, conseguiu sobreviver, sofreu pra cacete. O moleque que gostava foi morto, ele matou o mestre dele pra ter que pegar armaduro de Fanks. Enquanto o Shun foi pra ilha da fantasia, meu fô. Calma, cara, calma. Calma, mas agora tu vai pegar já... Ah, enfim, vai assim, então tá bom. Senha, senha. Porra, se tu tivesse conversado tu de novo, meu Deus. Ah, tá louco. Ainda bem que ele continue. Enquanto o Shun foi perdendo a fantasia cheio de Lady Gaga lá com todo mundo... Ah, pô, fala sério. Olha, eu tomo um cometa aqui pra ficar de bobeira aí. Pô, ele defendeu... Ah, mas tomou dano, não importa. Eu acho que o cometa é bem melhor do que o... O cometa é bom pra... Pra um só, né? É, o vental de pega é de verdade se já aperta. Toma. Morreu. É. Olha o Debo, agora é uma casa. Já amassei a carne pra tu. O dedo grande chifre deu uma daqui e isso em ceia. Ah, perdeu as pregas o ceia ali. Caraca, a roda de dinheiro tá muito maneira, cara. Eu tô impressionado. Muito maneira mesmo. Come de ser, sumiu. Abaixou, né? Olha, ele pega o chifre, né? Caraca, que humilhação, porque o abelho de ouro, né, roda? Nunca vai usar essa armadura. Que humilhação, cara. Na moral, eu não usava mais. A não ser que você coloque o super bonde. Não é. Não, então eu pedi pro muro, né? Agora, uma coisa que eu não lembro, de onde são essas armaduras? De quem? De onde? Todas? Foram feitas? Ah, sei lá. Não, elas estavam em algum lugar, sei lá, de onde? É, não sei a origem das armaduras, não. Não sei. Se alguém souber, diz aí nos comentários de onde vem essa armadura. É a origem das armaduras, né? Quem que... Onde que vê-se? Olha, ele deixou a gente passar. Ah, também ele pode tomar um açúcar? Caraca, tá muito maneira a armadura, Robo. Ah, então para que a gente não jogue só com ele, não. Agora troques de personagem. Não, pô, deve ser agudo com o que é no anime, e no meu barro. É o próximo a quem? É Gêmeos? Ares, touros, gêmeos. Ah, mas gêmeos é geral, né? Ares, touro, câncer, gêmeos. Sei lá, né? Acho que é gêmeos e depois é câncer. Cadê ali, ó? Ares, touro... Ah, não dá para ver. Está para esse lado aqui. Porra, que é! Nossa! Ih! Desbloqueou. Desbloqueou o devarão? Maneiro, meu, co! Maneiro. Caraca, que irado! A gente pediu só o devarão na mão de missão? Que maneiro, mano! Então, cada vez que a gente ganha, a gente consegue liberar um, né? Pogamos 150 de experiência. Que vergonha! Mas que a gente passou de leva, hein? Passou. Aê! Subiu de nível! Gostei. Que bom. Que bom, né? A gente tem esses pontos. Esses pontos a gente pode gastar com skill. Aqui a gente pode gastar com alguma coisa? Ah, eu posso gastar ponto de corno para aumentar, viu? Ih, caraca, eu aumentei sem querer. Nem queria. Pô, eu acho que... Aumenta a porrada. Ataque? É. Porque a gente pode aumentar as habilidades, os golpes especiais também, entendeu? É, mas aumenta a porrada, aumenta a porrada. Ataque? É. Tá bom, tá bom. 120 aqui. Aumentar a N é vida, né, cara? Aumentar a vida. Pô, tem mil pontos quando dá para aumentar a coisa pro caramba. É, mas tem que ver os golpes também, né? Ah, acho que os golpes a gente tem que testar depois, hein? Cosme é bom também. Muito. Defesa também. Sim, defesa também. Cara, nem se vamos distribuir, mas maldou a próxima vez que a gente for. Passar de lá e bota... Vamos focar alguma parada, né? É. Então vai, agora vai de sorte. Só é sempre bom, né? Tem uma sortezinha. Né? Outra, vai, 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 vai. Outra, vai, vai. Começa o ataque também, né? Defesa é muito importante, vamos tomar menos dano. É, porra, mas só tem defesa? Não tem ataque não? Não, vou aumentar aqui o ataque então. Até 150. Aumentar um pouco de vida, que é bom. Pô, maneiro esse sistema aqui. Aí, eu tô gostando, hein? Tá envolvente, tá ficando envolvente. Ficando envolvente. Bora. A próxima fase é... Gêmeos. Vamos ganhar dos gêmeos? Não, vamos chegar nisso. É meio que são duas fases em uma. A gente joga até chegar e depois vai pro... Entendi. O santuário, terceira casa. Tipo Minecraft, você viu? Ih, o chum! Viu? O primeiro levantando a casa lá de cima. É? Não viu, não? Minecraft mesmo. Olha o show. Casa de gêmeos. Vambora, chum! Ih! É, rapá! Que isso, hein? Andrômeda? Qual a magia dele? Deixa eu ver. Que merda, hein? Esse é bom. Esse aí é... Fica a parada, né, que ele é... É... A corrente com a flecha é o do ataque e assim a flecha... Defesa. Defesa. Pô, é bom sim, cara. Ah, sei lá, cara. Meu, ele é lento. Isso aí é bom porque bate e fica. Olha só. Vai, ó. Aquele lá que tu joga a corrente. Ó. Não, não. O outro que faz um círculo, sei lá. Um círculo, não, um triângulo. É que tem pouco aqui. Vocês estão lendo aí, né? Porque eu não estou lendo nada. Só estou batendo. Lê aí as coisas que estão acontecendo aqui. Vocês estão conversando aí com todo mundo. Carvalho todo, chum. Vamos, continuar. Olha que gay. Olha, olha... Ele tem razão. Não, o chum é uma viável, né? Grande mestre, o mais rápido possível. Olha lá, ó. Aí o cara vem, ainda bate, ainda toma, viu? E o cumbola? Por isso eu estou ao vivo, ó. Essa corrente sempre se sentindo e desinibindo. Enquanto vocês continuarem atacando, eles não vão descansar. Ah, mas ele não... Se não querem se machucar, sigilo que me deixem paraçar. Ah, não seja ridículo. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. O chumado no santuário não sabe o que é o medo. Tá bom, cara. Entendi, cara. Tu mandou narrar, cara? Mandei narrar, não mandei ler todas as idiotices que estão escritas. Não, não, não é dos piores, não, vai. O que é isso, hein? Cheio dos combos. Ah, hum. Os itens aqui, ó. Pô, você quebra a paradinha, chum? Qual foi? Essa corrente sai do rabo dele, né, cara? Não é possível. Ah, isso é maneiro, ó. Ih, eu acho que era com fete. Ah, não, não. É interessante. Ele bate pulando, isso é bom, cara. Todos eles batem pulando, cara. Não, não. Mas ele bate pulando, caindo. Esse daí a corrente fica e ele fica voando. Ah, é igual o Kratos. Que isso, cara, pelo amor de Deus. Não repete isso, não, hein. Não compara chum com o Kratos, não, que o Kratos mata todos os cabelos de ouro aqui piscando. É, se interessa, não, os cabelos de ouro são bolados, né? É se interessa, o Kratos quanto os cabelos de ouro, né? É, isso é um plástico, só na mesma época. Entre aspas. Claro que não, cara. Isso aqui é tipo o ano 2000. Entendeu o que eu quis dizer, porra. Tudo é da Grécia. Não, estão no mesmo lugar, não é da mesma época, né? Não, não é da mesma época. Aí tem os deuses também, caramba. Ah, mas o Kratos hoje é que passa o tempo atual, cara. É mesmo? É claro. Sei lá, malandro. É um bagulho meio louco, né? Pô, ruínas da Grécia. Mas na Grécia ainda tem ruína, cara. Até hoje, tu vai lá. Tá, mas como a casa dos outros aí, essas paradas aí, arquitetura só isso aí, não tem prédio, não tem nada. Claro que tem prédio, cara, não aqui. No desenho, peraí. Tem aí, lembra no Mitsumasa Kiddo lá? Lembra, a mansão da... É, a mansão da Saori. Da Saori. Pô, louco, os caras chegam perto de mim, mané. Só na magia. Pô, meu irmão, é melhor tu passar isso aí pra mim, hein. Tu subir um degrau, passa pra mim, porra. Senão eu não jogo. Tá bom, louco, o próximo passar aqui vai... É, porque senão... Pô, chum, não é ruim não, cara. Os caras nem chegam perto do chum. Eu falei que ele é ruim. O que eu gostei de jogar foi o Yob. Não me deixaram ele zoado, não. Oi? Eu gostei de Yob. Eu nem joguei com ele. Cara, pega lá embaixo, ó. É, cara, vai lá no João, é só falando. Tu combina pra onde tu quer que o Yob? Não. Os golpes, definido aqui. No próximo grupo de inimigos... Aí, vai, pai, pega. Agora, Adriano. Ó, o Cosmo estranho ao redor da casa de gêmeos. Os golpes com triângulos são bons os ondes, tem uma área enorme lá, assim. É, é chum. Matar se pangou, ó. Boa. Cara, o chum sempre foi o cavaleiro mais abundão, cara, na moral. E, às vezes, porque ele não sabe usar essa armadura de direito. O que é isso? Esses caras estão achando que vão segurar a onda da gente, cara. Esses caras estão derrotando o cabelo de ouro. Você acha que esse soldadinho aí vai fazer verão? É com triângulo, né? Ah, não. Mas qualquer golpe dá pra você encher. E os caras com um chicote ali, que parada é essa? O outro Sétimo Sentido. Aham. E de sacraça, velho. É tudo mais bombado que o Sétimo Sentido. Maneiro. O chum é bom, cara. É, não, não, não. Quer dizer, aí no jogo, né? Porque no desenho, nem no livro. Cara, quem que o chum derrotou? Em todos os cavaleiros do Jiu, cara. Quem? Me explica. Não lembro. Ninguém, cara. Ele se não tomar pau e chegou aí que salva ele. Após. É. Pô, madura rosa, sacanharam o cara também, né, amor? Ele gostava do yoga. Não. Não achava? Ah, sei lá, cara. Ele é esquisito. Ele tinha uma queda pelo yoga. Vai, vai, vai. Tamo chegando lá na casa. Vai, vai, vai. Boa, chum. É, ele é bom, cara. Será que é algo especial dele? É um deles. É um especial magia, né? Ué, o que é esse aqui? Isso aí é o queima de Cosmo, cara. R2. Esse queima de Cosmo faz qualquer coisa. Ah, ele tomou ele a escotada. Ah, é? Então pera aí que eu vou te dar um também. Ele gosta, hein. Ah, qual é a cela? Quebra ele na porrada, cara. Tá acabando. Eu tô lembrando como é o negócio aqui. Como é que era aquele outro? Qual o cara? Foi. Ah, como é a cela? Ih, o Misty. Lembra do Misty? É o primeiro caminhão de prato que a gente luta. Lembra? Na praia? Ah, lembro, lembro. Que ele enfia a porrada no Seiya, depois tira tachos de sangue, ele fica pelado e vai nadar no mar para limpar o sangue do Seiya. É, velho, é, velho. Porrada nele. Ah, maneiro. Então a gente não vai enfrentar os cavaleiros de ouro, né? Não. Ou tem outros cavaleiros. Legal, né? Sim. Igual enfrentar o Cassius. Moleque, não é tão fácil assim, não, tá? Cuidado aí com o Misty. Cavaleiros patéticos, tá bom. Precisa de Cosme, cara. Tem que bater nos caras. Esse bicho é o primeiro cavaleiro que morre. Nem lembro quem mata ele. Eu. Chum. Ah, tá. Ah, 250, o Tachum dá na Shoria, né? É. Pega ali, pega ali, isso. E você acha gostosão esse misto aí? Ih, já tá se enrolando ali. Ou você vai agir com a R1, cara, da flecha? R1, vai. É, mas aí eu fico vulnerável, cara. Ele não toma. Como não, cara? Ele não toma? Não, cara. Você que tinha uma brilha. Mas nele. Caraca, você acha bonitão. Quer ver? Ele não toma. Ó, ó, ó. Tá vendo? Esse aí não pegou também. Porra, diferente pra ele. Ó lá. Toma uns peitos, né? É, ele toma uns peitos. Aí me ferra. Ah, ele tomou agora. Agora ele tomou porque eu não escrevi. Olha só, a vida dele lá. Tá zoada já. A vida dele do vento, sei lá. Ai. Acabou, acabou. Morreu. Morreu? Espero eu. Então. Passando pro Dave agora. Casa de gêmeos. Mas aí a gente vai, vamos finalizar, vamos ver se aqui é isso mesmo. Elogio minha beleza. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Aí passando de fase, viu? Aí é o gêmeos agora. Então a gente vai fazer mais ou menos assim. Esse é o modo história, tá, galera? Tem vários outros modos, inclusive cooperativa, que a gente vai fazer, tá? Cooperativa maneiro. Cooperativa maneiro. Que a gente vai fazer, mas vamos zerar primeiro, né? Se tem uns brinquedos novos. Mais modelo, beleza. Vamos ver a experiência, né? Cara, são de leve maneiro. Não, os primeiros a gente sempre colocava no... No... Na força. Então, com o chum, a mesma coisa vai ser, né? Então, com o chum, vamos distribuir no mesmo lugar. Vamos lá. Ué? Não, não, não. A gente vai... Vai do mesmo jeito. Que ataque? É, vai lá. Ataque, defesa. Ai, os próximos que a gente for evoluindo, a gente bota nos outros, entendeu? Entendi. E pera, pera, pera. Isso foi menos ponto. Então, não gasta todo mundo tá aqui, não. Vai defesa. Ah, porque o C já tinha passado duas fases. É. Tá um pouco mais de defesa aqui. Tem energia também que precisa. Pô, eu acho que pro chum, o mais importante é o cosmo, ó. Porque tudo dele é magia. Imagina que você... É, bota o cosmo, então. Inclusive, o cosmo dele é altão. É 3 mil, é maior do que o C. Sabe o que é? Eu acho, né? Sim. Bom, galera. Vamos finalizar. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, por favor, se inscrevam no nosso canal. Vídeos novos todos os dias no Gameplay RJ agora. Vamos continuar com a série do Cavaleiro do Zodíaco. Vamos começar de Max Payne também. Vamos fazer o Red Dead Redemption. Vocês gostam do Red Dead Redemption? Que eu sou alucinado pro meu melhor jogo de Playstation 13 até agora. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Clicar no joinha, tá? Clicar no gostei. Ajuda muito a gente na divulgação do vídeo, adicionais e vídeos favoritos. Então, galera, é isso. Ah, curta a nossa página no Facebook. Facebook.com.br Gameplay RJ. Tá aqui na descrição. Pra vocês curtirem. Segue a gente no Twitter. E aproveita aí pra se inscrever nos meus canais também, cara. Craft Studios RJ aí. Tem o Game Lab que nós vamos fazer vídeo agora toda semana também no Game Lab. Muita gente aqui tava pedindo pra gravar o Firehide. E eu falei com o Dave, né? Tá de boa. Vou gravar o Firehide lá. Vou começar com o Firehide a história. Nós começamos lá com o Poderoso Reform. E agora vai continuar com o Firehide. Então é só você se inscrever no Game Lab. O link tá aí na descrição. Junto com o Craft Studios, o Twitter, o Facebook e tudo aí. Curta o aparelho no Facebook, em facebook.com.br Gameplay RJ. Valeu, galera. Até amanhã com mais um jogo, com mais um vídeo. Até mais. Valeu.